Legendas por TIAGO ANDERSON Nós passamos por todo tipo de opção Nosso caminho até aqui, mas Parece que não estamos escolhendo A pergunta é como entramos em contato com ele Ele cortou todo o contato com nós Depois daquele mal entendimento E de novo Se formos capazes de roubar o coração de Futaba Ele pode tentar no falar conosco mais uma vez Mas nós não temos nenhuma pista De quais suas palavras-chave são Droga, Alibaba, que merda Onde caralhos você está Na verdade, ele pode estar mais próximo do que pensamos Hipoteticamente falando Se nós roubarmos o coração de Futaba Como Alibaba saberia que o ato foi feito? Ele certamente seria capaz de discernir isso somente de mensagens de celular Por mensagens de celular Você quer dizer que ele teria que encontrá-lo em pessoa? Alibaba Alibaba Ele pode ser capaz de entregar o cartão aqui E acima disso Ele checou a condição de Futaba Ele pode checar Entretanto, de acordo com as circunstâncias que ele colocou Ele é incapaz de nos encontrar Isso me leva a acreditar que seria ruim para ele se nós víssemos... Se eles forem vistos os dois juntos Parece para mim Alibaba pode em fato ser Futaba ela mesma Sério? Então, ela está pedindo para nós roubarmos o próprio coração dela? Talvez ela nos queira que nós a salvássemos das cicatrizes do seu abuso Isso seria difícil para pedir diretamente Eu gostaria de me contar com o chefe Ele vive aqui próximo, não é? Eu sei onde a casa dele é Eu concordo Está realmente tarde, entretanto O que devemos dizer ao chefe uma vez que chegarmos lá? Iremos dizer que esse sushi é um presente para ele Mas a minha tuna gorda Sem reclamar Vamos todos juntos O chefe pode ter ideia errada se Renko e eu aparecermos sozinhos Ninguém está respondendo Mas as luzes estão ligadas Talvez ela esteja dormindo? Até mesmo o chefe iria acordar depois de quantas vezes nós tocamos a campainha Eu acho que a futaba teria atendido por agora se ela estivesse aqui também O portão está descancado? Cara, você não pode ir abrindo as coisas dos outros assim? Mas olha, a porta parece estar levemente aberta também Pergunto por que? Isso é descuidado Uou, parece que era chover Deveríamos entrar Você acha que está ok? Provável Me desculpe, o chefe Olá, senhor Ele não está lá fora, está? A porta está aberta e eu posso escutar a TV Espero que ele não tenha desmaiado Ou algo assim Eu quero dizer, o chefe é meio velho, não é? Estou um pouco preocupada Deveríamos entrar e dar uma olhada nele Por favor, nos dê licença Um grito Um grito? O que foi isso? Como eu deveria saber? Você escutou isso? Vamos sair daqui, por favor Podemos ir Por que você está com medo? Eu não estou com medo Pode ser Alibaba? Eu quero dizer Futaba? Ih, rapaz Por favor Por favor Me desculpe, posso segurar sua mão? Ai, que bonitinha Eu posso sentir a presença de alguém Quem está aí? Quem está? Eu não aguento mais isso Eu estou indo embora Não, minhas pernas não se moveram Alibaba, Futaba Ei, vamos Onde está você? Você é uma hacker, não é? Se mostre Me desculpe, me desculpe Por favor, me salve, irmã Você está bem Futaba? Merda, ele chegou Quem são vocês? Não se mexam Você me escutou? Me desculpe, me desculpe, me desculpe, irmã Alguém me ajude, por favor A mulher é muito fofa Você, o que você está fazendo na minha casa? Você é? Boa noite, senhor Não queríamos entrar Sim Espera, vocês dois estão namorando? Por agora Somos somente amigos Amigos hoje em dia Chegam tão próximos um do outro Ah, não é isso Coisas aconteceram e Vocês estão aqui também? Ah, nós trouxemos um pouco de sushi Mas ninguém respondeu quando tocamos a campainha A porta estava destrancada também Nós podíamos escutar a TV, entretanto Então ficamos preocupados Que você podia ter desmaiado algo assim A porta estava destrancada? Sim Sim Eu faço isso às vezes Acho que estou ficando velho Ah, com licença Algo que gostaríamos de perguntar Você quer perguntar algo a mim? Ah, outra pessoa Vivendo aqui, não há? É Minha filha Poderia ela ser O Futaba Sakura Você disse a Nijima-san também? Alguma maneira Que pudéssemos encontrar Com o Futaba-san? Eu acho que nós assustamos antes Então gostaríamos de nos desculpar Se possível Bem, isso Ela está doente? Não, não é nada assim Eu não quero todos Pegando a ideia errada Eu não deveria ter mantido isso Escondido Isso como um segredo de você Vamos conversar na minha loja Ela irá nos escutar Se ficarmos aqui Agora, de onde eu começo? A mãe de Futaba e eu nos conhecíamos Muito tempo antes do nascer de Futaba A mãe dela era um pouco estranha Mas nos dávamos bem por alguma razão Ela tinha uma mente afiada Algumas vezes era Sério Um pouco inepta socialmente Mas sempre Sempre despreocupada Ela certamente era uma grande mulher Entendo? Quando algo atraia o seu interesse Ela sempre focava tudo naquilo Ela sempre trabalhava Até altas horas da noite Eu pensei que isso mudaria Eu pensei que isso mudaria Depois da criança dela nascer Eu acho que era muito difícil Eu acho que criar Futaba sozinha Acabou sendo mais duro nela De uma maneira Mais de uma maneira Sozinha? E o pai dela? Não havia um pai Você quer dizer Bem, provavelmente havia um Eu não conhecia, entretanto Ela nunca falou nada sobre ele também Ela estava solteira Quando ela deu luz a Futaba E sozinha Quando ela criou E solteira Quando ela criou Elas eram uma comum A Milha amada Amava Amada É Você poderia realmente dizer O quanto ela se importava com Futaba Mas um dia ela foi embora Deixando Futaba para trás Ela foi embora Ela morreu Sim, ela cometeu o suicídio Suicídio? Ela se jogou na rua Bem na frente dos olhos de Futaba Chocante Não pode nem descrever isso Isso é muito devastador Isso deve ter sido devastador Para a criança Então Bem, muito aconteceu depois daquilo Mas eu acabei tomando a custódia de Futaba No começo ela estava tão depressiva Que ela não iria nem mesmo falar comigo Tudo porque ela não poderia superar O suicídio da mãe Eu continuei falando com ela Entretanto E ela começou a se abrir a mim Pouco a pouco Foi quando eu descobri Futaba se culpa Pela morte da mãe O que? Mas por que? Essa parte ela nunca me contou Eu queria saber o porquê O que a levou a acreditar nisso Mas eu não queria esfregar sal na ferida Então Alguns meses atrás Ela começou a ficar realmente assustada Mesmo quando nada estava acontecendo Ela diria coisas como Eu escuto vozes e Mamãe está olhando para mim Alucinações visuais Visuais e auditórias Maldíveis Você levou Futaba ao médico? Eu queria Mas ela se recusou Mesmo quando Trouxe um doutor Ela se trancou em seu quarto Desde então Ela se tornou o que vocês chamariam de reclusa Ela não irá tomar um único passo Fora da casa Ou até mesmo tentar Ver outras pessoas E você? Ela nem mesmo me deixa Entrar no quarto dela Isso é bem duro Futaba é Bem Uma garota única A sua cabeça é tão rápida Que as conversas com ela Tendem de pular de um tópico Para o próximo Parece que ela sempre está pulando Em conclusões Em sua cabeça Há muito sobre ela Que eu não entendo Ah é A situação dela É o porquê Eu não pude deixar você Entrar em minha casa Não se preocupe com isso Eu entendo O que Futaba precisa É um lugar seguro Onde ninguém irá ameaçá-la Algum lugar que ela possa Ficar com calma E é por isso que eu não irei fazer nada Que ela não queira Eu não quero fazê-la Fazer nada Que ela não queira também E de novo Eu não sei se essa é uma maneira Para ela viver Isso é tudo que eu posso fazer Entretanto O que Futaba quer? Esse é o seu desejo? O que Futaba quer? Eu não sei Ela somente pede para mim as coisas que ela quer Como comida ou esses livros complicados Bem, isso é isso Podem somente deixá-la? Não Podem voltar então É melhor todos vocês voltarem para casa também Eu me sinto horrível por espionar os seus assuntos pessoais Não há chance dele estar abusando dela A razão por qual Futaba quer a mudança Quer seu coração roubado Deve estar relacionado ao que aconteceu com sua mãe Então ela quer descartar os seus sentimentos de dor Mas não pode fazer nada sobre isso ela mesma Mudar o seu coração realmente irá ajudá-la, entretanto? Se pudermos ajudá-la Nós podemos ser capazes de enfrentar Medias É possível Nós precisamos de pistas Eu não sei sobre isso Nós precisamos de pistas Espera um segundo Se quer sabemos se ela tem um palácio Vamos dar uma olhada Ah, Futaba Sakura Que vive na casa de Sojiro Sakura Isso irá ser o suficiente? O que? Ela tem um? O Kim realmente pode ter um palácio Se eles não forem maus? Ei, Morgana Morgana está undercover Onde está Morgana? Eu não o vi por um tempo Desde que entramos na casa do chefe? Algum lugar por aqui Deve estar em algum lugar por aqui Ele ficará bem Entretanto, ele é um gato depois de tudo Os trens estarão parando para a noite logo Deveriam ir para casa Nós temos escola pela manhã depois de tudo Ah, é aquela assembleia urgente Uma assembleia? Sobre o que? Mas o que? O que? A gente está recebendo muita atenção Desde que Madget desafiou os atores fantasmas Então eles precisam nos lembrar A não dizer coisas arbitrárias Arbitrárias online E adicionar mais gasolina no fogo Nós temos que nos encontrar Para cada probleminha Fale sobre um grande problema Dor na bunda Uma grande dor na bunda Eu quero dizer É nossa falta Nossa culpa De qualquer maneira Vamos contratar um ao outro depois Sim senhora Não há como eles estarem usando dela Não há como eles estão Hum, hehehehe. Undercover Neko. Onde esse Morgana foi? Ah, não sei. Bem. Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixe aí. Aquele gostei, aquele favorito para te dar. Na divulgação, comente aí embaixo o que você achou do vídeo. Se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou vai poder estar aí. Melhor para os próximos. E se inscreva no canal para até dar aquela força para mim. E estar recebendo as atuizações da timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá a claculada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou, fui.